Fala galera, beleza? Eduardo Corrêa da IJC Informática de novo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente faz a desmontagem desse Dell, um Spiron 3576, tá? E eu vou colocar um SSD de 240GB pra esse cliente aí. Então eu vou aproveitar, vou gravar o vídeo pra gente, pra mostrar pra vocês como faz pra desmontar essa máquina e colocar o SSD, beleza? Aqui na região da bateria a gente tem dois parafusos, agora vamos começar a tirar os parafusos da tampa de baixo, da tampa traseira, pessoal. Essa máquina aqui, não sei por que já estava com, sem dois parafusos, mas provavelmente não sei se o cliente ou algum, alguém que já mexeu pra ele, provavelmente alguma outra assistência, tô vendo a etiqueta de uma outra assistência aqui, esqueceram de colocar dois parafusos quando vão fechar a máquina novamente. Infelizmente, infelizmente tem muita máquina que a gente pega que vem de outros técnicos, outras assistências que o pessoal acaba deixando de tirar. Depois que a gente tira os parafusos, a gente tira essa proteçãozinha aqui, né, da parte do leitor de DVD, mas é só uma tampinha de plástico, tá? Esses dois parafusos aqui estão meios... não estão querendo sair. Mas tudo bem. Aqui na parte onde tá o DVD, nessa parte aqui, ó, tem três parafusos também, vamos tirar pra na hora que a gente precisa abrir aí não quebrar essa parte. Então, galera, depois de tirar todos os parafusos da parte traseira do Note, a gente precisa tirar esse teclado aqui, tirar os parafusos que prendem essa base na placa pra poder tirar a tampa de baixo, tá? Pra tirar esse teclado aqui é bem simples, ele tem várias travinhas aqui, ó, seis travinhas. Se a gente vier com estilete, com algum objeto bem fininho aqui, uma chave bem fina, a gente consegue ir destravando. A hora que você vai clicando ali na travinha, ó, ele já sai bem fácil. E aqui a gente tem o conectorzinho do flat, do teclado, é só levantar a travinha preta dele, o teclado já tá fora. E aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco parafusos. Só tirar esses cinco parafusos aqui, aí essa tampa ela vai ficar solta da placa e a gente vira o notebook. E aí a gente pode puxar a tampa, a tampa traseira de baixo que a gente vai ter acesso à placa-mãe do notebook. Beleza? Então, pessoal, depois que a gente tirou todos os parafusos aqui da tampa, a gente vem aqui, ó, nessa parte onde tá o DVD, e vai forçando aqui, ó. Como ele já deve ter sido aberto alguma vez, então pra tirar essa tampa deu menos trabalho, mas é só você vir forçando aqui, puxando pra cima essa parte aqui do DVD que a tampa sai. Tá legal? Então, nesse caso aqui, tá aqui o HD do cliente, nós vamos tirar esse HD, o HD de 1TB, e vamos instalar um HD de, de, um SSD de 240GB, tá? Essa placa-mãe, pessoal, ela não tem slot pra SSD NVMe, tá? Se não, a gente poderia manter o HD e instalar um SSD NVMe aqui, um M.2, pra manter o SSD junto com o HD. Só que nesse caso não tem, então a gente vai tirar esse HD aqui pra instalar o SSD. Eu já tinha tirado esses parafusos aqui, mas ele tem quatro parafusos aqui do suporte do HD, é só você tirar esses quatro parafusos, você tirando esses quatro parafusos, ó, ele tem esse flatzinho aqui, ó, só tomar um pouquinho de cuidado, você pode vir aqui, levanta a linguetinha do encargo, do conector dele, tá? E aqui você pode vir puxar com cuidado também, que você solta o flatzinho junto com o conector, tá? Depois disso é só tirar essas travinhas, os parafusos desse suportezinho aqui do HD pra gente inserir o SSD, tá? Vou tirar aqui. Prontinho, tirei os quatro parafusos. Tá aqui o suporte, tá aqui o HD. Eu vou instalar um SSD de 240 GB da SanDisk. Eu gosto bastante da SanDisk, tá, pessoal? Estava instalando os SSDs da Kingston, por causa do nome e tal, não, tá? Mas eu comecei a ter uns problemas depois de pouquíssimo tempo com SSDs da Kingston. Estava começando a perder performance, saúde. Depois de muito tempo, então, comecei a dar preferência pelos SSDs da SanDisk, tá? Então, vamos colocar novamente aqui o conector pro SSD que vai na placa. Vamos colocar aqui a chapinha protetora dele também. Deixa eu só ver, lembrar se é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Vamos parafusar aqui o SSD na chapinha novamente. E o que é super simples, né, pessoal? Não tem muito segredo. Vou colocar, encaixar de novo aqui. Vamos colocar o flatzinho no conector da placa. Novamente, fechamos aqui e vamos inserir os parafusos do suporte do SSD na chapa aqui do notebook. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, pessoal. Prontinho, pessoal, esse SSD instalado aí. Nesse Inspiron aqui. Vamos colocar a tampa novamente. Encaixa aqui pra tampa direitinho, né? Aperta aqui pra ele travar bem. Coloca todos os parafusos novamente, coloca a bateria, o suportezinho aqui no lugar do DVD. E vai pra instalação do Windows lá, insere o pendrive de boot do Windows 10 lá e seja feliz com a instalação do Windows 10. Beleza, pessoal? Por hoje é isso aí. Valeu pelo vídeo aí. Se gostou, se inscreve no canal. E se gostou, dá um joinha, manda comentário aí. O que eu puder ajudar, nós estamos por aí. Valeu? Um abraço e tudo de bom aí.